O número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no país subiu para 6.836 casos nesta quarta-feira, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde. O número de mortos por Covid-19 chegou a 241. O índice de letalidade ficou em 3,5%. Agora os conflitos gerados nos bastidores da política por causa da pandemia no comentário de José Maria Trindade. Pois é, olha, o presidente Jair Bolsonaro perde todos os dias mais apoio aqui no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, duvida que ele possa conquistar por aqui uma nova base parlamentar. Mas os líderes adiantam que não é um processo de fritura e nem início de processo político do impeachment. A equipe econômica não quer nem mesmo executar imediatamente projetos aprovados aqui no Congresso Nacional, temendo as tais pedaladas fiscais que justificaram o impeachment da ex-presidente Dilma. Esta é a situação de desconfiança. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro compra mais brigas com governadores e prefeitos. E admite que errou a não avaliar exatamente qual era a periculosidade do coronavírus. Esta situação atual é muito complexa, porque o presidente perde a oportunidade de unir o país. Até oposição e governistas trabalham juntos aqui no plenário da Câmara, através de uma reunião por computador para aprovar projetos que facilitem a vida do governo. Nem assim o presidente Jair Bolsonaro consegue reunir apoio no Congresso Nacional e unir opositores em nome de uma causa nobre. Esta é a situação. O episódio de hoje do presidente foi a publicação de um vídeo falso, mostrando o desabastecimento em Minas Gerais. E ele insinuava que se tratava de uma situação comum em todo o país. Notícia falsa. E isso repercutiu muito mal. De Brasília, José Maria Trindade.